Odeio hospitais. Odeio ficar doente. Senhor Troll. Chegou visita para o senhor. Não acredito. Alguém vai me visitar? Tosucado. E então senhor Troll, mando entrar? Sim, mando entrar. Acho até que uma visita vai me fazer bem. Azulcilla. Azulcilla, Azulcilla, Azulcilla. Enfermeira. Enfermeira. Azulcilla, com sede. E para de beber o soro, sua idiota. Enfermeira. Enfermeira. Cadê essa porra dessa enfermeira que não aparece? Azulcilla, com vontade de fazer pipi. Vai embora então. Suma da minha vista. Azulcilla. Olha a porra que você fez. Azulcilla, Azulcilla. E, volta aqui. Limpe essa sujeira que você fez no quarto. Mandou-me chamar senhor Troll? Só agora que o senhor apareceu? Que enfermeira lerda do caralho. Desculpe, é que eu estava atendendo vários pacientes e... Por que o chão tá cheio de xixi? Era por isso que eu estava te chamando, era pra você. Senhor Troll, se o senhor estava apertado, tem um pínico bem perto de você debaixo da cama. Não precisava fazer isso. Mas esse xixi não é meu, ele é lá. Puta que periu. Não, não é? Obrigado.